Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. Durante a reunião realizada nesta semana entre o prefeito de Itapes, Silvio Rafael e o presidente do Sintapes, Claudinei Kubiak, a pauta sobre o reajuste no auxílio alimentação foi debatido. Em conversa com a nossa equipe, o presidente do Sintapes relatou que não houve nenhuma proposta por parte da prefeitura para um reajuste neste ano. O reajuste que teve foi o da inflação normal e junto a gente teve em 3 anos dele 3% de ganho acima da inflação, 3% de ganho real. Isso também incluiu o Vale Alimentação? Isso acompanhou também o Vale Alimentação, o nosso auxílio alimentação. A nossa grande luta é que na época que foi criado já ficou um valor pequeno. Qual é o valor? Na época ele era R$ 5,20 por dia, são 22 dias úteis, então ele dava em torno de R$ 135, hoje está R$ 149. Então a nossa ideia é não só manter o reajuste, mas principalmente ter um ganho real sobre ele. A gente sonha com R$ 12,00, R$ 15,00 dia. Não vou nem dizer que vou comparar com o da Câmara, que seria o correto, mas a diferença do Legislativo para o Executivo a nível financeiro é muito grande. Mas que fosse alguma coisa próxima a isso. O prefeito também não acatou, não encaminhou essa proposta, não deu uma solução. Qual é que foi a resposta? É, não acenou até agora, final do ano, já estamos em outubro, não acenou para esse ano alguma coisa. Mas que talvez agora em janeiro, março, que se vê as contas sendo retomadas novamente a partir de 2018, aí quem sabe sentar e dar uma reajustada boa nesse valor aí. Obrigada. Música Música Música